Bom dia gente, um ótimo dia para você que nesse feriado está em casa, esperando ansiosamente pelo início do programa da comunidade e eu tenho a dizer para você que nós já estamos no ar, são 11 horas em ponto e nós já estamos aqui esperando pela sua participação, contando com a sua participação e principalmente trazendo muitas informações nesse dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, que é feriado estadual e está todo mundo em casa assistindo o programa. Hoje todo mundo pode ligar para participar e principalmente quero mandar um beijo para minha mãe, que se chama Conceição. Conceição minha filha, um grande beijo para você, muito obrigada por ter colocado essa preciosidade no mundo, sou muito agradecida, muito agradecida e parabéns por esse dia tão especial de Nossa Senhora da Conceição e você pelo seu nome, tá? Beijo mãe, te amo! Olha só gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu quero mandar um beijo para outra mãe também, para a Mara, que é cobradora da linha 454 da colônia Santo Antônio. Mara! Um grande beijo, o filho dela, o Adriel, que está pedindo beijos para ela. Filho da Mara, o Adriel é filho da Mara, que mora na Cidade Nova, é isso mesmo, Lu? Hein, Lu? O Adriel mora na Cidade Nova? Não, é a Mara, é a Mara. Ah, e a Mara é a cobradora do ônibus de Santo Antônio, 454. Ok, um beijo, Adriel, que manda um beijo para a mãe, que é a Mara. E para vocês aí que estão do outro lado, também um grande beijo, espero que você ligue e participe pelo 3307-3951 e 3307-3952. Nós temos também o nosso WhatsApp, 99153-7959. Gente, o Agora Premiado hoje é especialíssimo. Você que está aí do outro lado, esperando ansiosamente para saber o que é o Agora Premiado de hoje. Eu vou dizer só uma palavra para você. Tim! Tim! É! Hoje! Olha! Tim! Porque evoluir é fazer diferente. E hoje o nosso Agora Premiado em homenagem a Tim vai ser diferente. Gente, olha só, a gente vai trazer para você, a partir já do segundo bloco, 5 recargas no valor de... Nesse... Pera aí que eu vou até botar meu papel aqui, segura aí. Nesse momento de crise, nesse momento de crise, em que você está aí se perguntando, meu Deus, como é que eu vou ligar para as pessoas para desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, se eu estou sem crédito no meu time? Tim! Preste atenção você que está aí do outro lado, porque nós vamos resolver o problema para você. Nós não, a tia, é claro, né? O pessoal da tia que está todo aqui. A partir do segundo bloco, o nosso Agora Premiado vai ser... Serão 5 recargas no valor de... 10 reais? Não! Não! 20 reais? Não! Não! 30 reais? Não! Não! As recargas serão 5 sorteios com recargas no valor de... 100 reais! Cadê o repete, Ricardinho? Cadê o repete? Entra aqui, vai ficar doido. Repita! 100 reais! 5 recargas no valor de 100 reais é o nosso Agora Premiado. Pega o telefone, meu povo! Pega o telefone agora! Repita! 100 reais é o valor da recarga! Repita! 100 reais! Já está bom, já, Ricardinho. Espera aí! Olha só, gente! A partir do segundo bloco, eu vou ligar para você e vou dizer alô. E você não vai dizer alô, você vai dizer... Sim! Evoluir é fazer diferente. Tem que dizer certinho, porque senão não ganha. E se a pessoa errar, a gente vai passar para outra ligação. Porque tem que sair uma recarga em cada bloco. São 5 recargas. Vai ter um bloco que vai sair duas recargas. Mas vai ter que sair. Então, na hora, a gente já passa para a segunda ligação. Então, você que está aí do outro lado, vai ligar 3307-3951-3307-3952. Mas sabe que está aqui embaixo, com a boca. Estou falando porque... Olha só, gente, presta atenção. O telefone é 3307-3950. O nosso Agora Premiado. Presta atenção. Quem está atendendo é a Bruna? A Bruna está aí atendendo 3307-3950. O Agora Premiado. Só vale para esse número. Você vai ligar a partir de agora. A partir de agora, você já liga. 3307-3950. Me dá aqui, meu filho. Venha para cá. Foi pegar só na laje. Está com a munheca quebrada. Presta atenção. Está aqui, olha, gente. Esse aqui é o nosso Vale Recarga pré-pago no valor de R$100. Ok, você que está aí do outro lado. Olha, o Cris está dizendo, viu, Paulinho? Que você estava dançando polidense. Por isso que você quebrou o braço. Para o Thomas. 3-3-0-7-3950. Para você, está bom. Você sabe, né, como é que é. Ok, você que está aí do outro lado. Então, comece a ligar agora. 3-3-0-7-3950. A frase é... Eu vou dizer alô. Você não vai dizer alô. Você vai dizer TIM. Evoluir é fazer a diferença. Presta atenção. Porque premiação, show de bola nesse dia tão especial. Só aqui no nosso programa da comunidade do nosso agora. TIM. Evoluir é fazer diferente. Olha aí, hein? Enquanto isso, você que está aí do outro lado vai acompanhando os destaques do nosso programa de hoje. A gente vai trazer para você aí o que nós preparamos nesse programa tão especial. Nesse programa de feriado. São 11 horas e 3 minutos. Ou 5, Líder. Põe aqui o horário para mim aqui na tela. São 11 horas e 5 minutos. Enquanto você liga para participar do nosso agora premiado, a gente vai trazer para você os seus destaques de hoje. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer, olha só, os destaques do programa da comunidade que está aí do outro lado. Olha só, você presta atenção. O velório das vítimas da queda do avião na manhã de ontem aqui na capital e o estado dos moradores ali das redondezas do aeroclube porque eles temem outros acidentes. Suspeita-se que o piloto na hora de decolar viu que podia cair em cima das casas e fez uma conversão à esquerda e acabou, virou um pouco a aeronave para a esquerda. Acabou caindo em mata fechada, mas o medo por outros acidentes continua com relação aos moradores que estão ali naquelas redondezas, viu? Você está acompanhando aí algumas imagens do momento ainda ali dessa comoção toda naquela redondeza ali. Tem muitos condomínios, tem muitos prédios, tem muitas casas, o que realmente traz essa preocupação e reacende aquela história lá de será que é possível manter o aeroclube ali nessa área residencial, nessa área que é no meio ali de tantas casas, de tantos condomínios. Isso aí vai ser discutido depois pelas autoridades públicas. A gente vai trazer também para você hoje no programa da comunidade a procissão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. Os fiéis foram até as ruas da cidade para acompanhar o trajeto da Santa e teve procissão de bicicleta. Olha só aí, você que está acompanhando. Acho que é a primeira procissão de bicicleta, né? Que tem aí na nossa cidade. Está aí a nossa Santa Nossa Senhora da Conceição, sendo levada por uma bicicleta e todos os fiéis atrás com as suas respectivas bicicletas. Você que está aí do outro lado vai acompanhar direitinho como é que foi esse dia tão especial. E ainda a gente vai trazer informações sobre o delegado que teria se jogado no rio em tiroteio com traficantes em Quari e segue desaparecido. Aliás, se jogado no rio não, ninguém sabe muito bem o que foi que aconteceu. A situação está sendo investigada e principalmente a polícia civil manda reforços para intensificar as buscas. Uma série de profissionais, inclusive dois cães farejadores, estão indo a Quari para tentar descobrir o que foi que aconteceu com o delegado Tiago Garcês, que está desaparecido desde segunda-feira, quando houve uma troca de tiros com traficantes, possivelmente, da Colômbia numa apreensão de drogas. E a gente vai tentar acompanhar tudo isso aí para trazer uma resposta e principalmente saber, junto com todos, o que foi que aconteceu com o delegado. E ainda, quase 3 mil carros e motos já foram roubados em apenas 10 meses aqui na capital. E a maioria dos proprietários não consegue reaver os seus veículos. não consegue reaver os seus bens. E a gente está trazendo, vai trazer para você esse balanço, essa estatística ruim, essa estatística complicada que a gente tem aqui na nossa capital, que tem aqui na nossa cidade. São 11 horas e 8 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente já está no ar, viu? E você pode ligar e participar também, fazendo sua denúncia, fazendo sua reclamação pelos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado, 99153-7959, é o nosso número no WhatsApp. Fica ligado e você também pode mandar sua foto, seu vídeo e seu recado também pelo nosso WhatsApp. Olha só, gente, vamos trazer informações lá de Parintins. Uma universitária sofreu um acidente de trânsito na estrada Eduardo Braga, em Parintins. Ela sofreu fratura exposta e foi transferida para o hospital aqui da capital. É destaque do interior que a gente acompanha com o Tadeu de Souza na tela do programa. O acidente aconteceu na estrada Eduardo Braga, que dá acesso à Universidade Federal do Amazonas. O caminhão estava parado neste local, pouco iluminado, quando a universitária dirigindo uma moto bisco, lidiu com a traseira do veículo. Rafaela sofreu uma pancada violenta no peito e fratura exposta em duas partes do pulso esquerdo. Rafaela Monteiro é acadêmica do curso de assistência social da Universidade Federal do Amazonas. A vítima foi transferida para Manaus pela falta de ortopedista nos hospitais de Parintins. Pois é, a gente acompanha aqui o veículo do interior do estado, nos nossos municípios do interior, o veículo mais utilizado é a moto. Então, o cuidado tem que ser redobrado, principalmente porque normalmente não tem tanta fiscalização, uma fiscalização tão ostensiva quanto na capital. A gente sempre acompanha que aqui tem blitz, tem fecha-rua ali, o Detran, o IMTU, para justamente fazer esse acompanhamento, esse controle, para trazer segurança para tanto os condutores das motos e condutores de veículos quanto para os pedestres. Então, no interior, a gente precisa redobrar esses cuidados. Que, infelizmente, esse acidente aconteceu, mas ela já está sendo atendida, já está recebendo toda a assistência do sistema de saúde, principalmente foi trazida para cá porque vai precisar fazer a imobilização da perna. Às vezes, precisa de cirurgia, porque teve uma fratura exposta, precisa recolocar o osso, cortar ali a pele, infelizmente. Mas a gente vai acompanhar todo esse trâmite, principalmente esse atendimento. Não acaba por aí, não. A gente vai trazer mais informações. A gente vai trazer mais informações para você que está aí do outro lado. E... Em Tefé, Luísa Maria, destaque de Tefé, que a gente traz aqui na tela do programa. Em Tefé, João Carlos, conhecido como João do Abial, foi detido acusado de aplicar golpes em senhoras nas agências bancárias do município. A denúncia foi feita por uma senhora de 79 anos, que também foi vítima do golpe aplicado por João Carlos. Ele lhe ofereceu ajuda em uma agência bancária e, com má fé, retirou da sua conta uma quantia de 600 reais. João estava com quatro cartões de uma agência bancária. Eles seriam usados para aplicar o golpe. E na manhã de quarta-feira, ele ofereceu ajuda a uma senhora. Nesse momento, ele retirou o dinheiro da conta da aposentada sem ela perceber e trocou o cartão. João Carlos será encaminhado ao presídio de Tefé, onde responderá processo por este e outros crimes de estelionato. Gente, olha só, rapidinho aqui. A gente sabe que existem vários golpes desses aí aplicados para quem está dentro de uma agência bancária. Tem o golpe do saídinha de banco, que é aquele que está lá, o olheiro está lá dentro, vendo que a pessoa sacou o dinheiro e tem um outro aqui fora que recebe as informações e que aí acaba identificando a pessoa que está com o dinheiro. Essa pessoa, às vezes, é seguida ou, às vezes, é abordada em frente à própria agência, que é um dos tipos de golpe. Por isso que existe uma lei, atualmente, que proíbe a utilização de celular dentro de agências bancárias, que é justamente para evitar que essas informações sejam passadas de dentro da agência para quem está lá fora, na espreita, esperando pela vítima. Um outro golpe também é o golpe da baluda, que é aquele golpe que a pessoa acha que encontrou uma grande quantidade de dinheiro e aí diz, não, me dê aqui 200 que eu vou lhe dar esse aqui. Não é assim que é o golpe, Ingrid? Corrige para mim aí. É um golpe que está ali com a carteira cheia de dinheiro, mas na realidade não tem dinheiro coisa nenhuma. É só papel. E o golpe, que eu não sei ainda qual é o apelido desse golpe, que é esse que você acabou de ver aí, que a pessoa está lá e eu te digo isso porque a minha cunhada aqui em Manaus foi vítima desse golpe. Ela entrou para fazer um saque no Caixa Rápido, era um Banco do Brasil, a gente está vendo aí que a Luísa até fez a simulação com o Banco do Bradesco, mas o golpe era no Banco do Brasil. O que aconteceu? aconteceu, ela saiu com os cartões dela, veio uma pessoa bem vestida, com uma camisa branca gravada e disse, olha senhora, acabou de sair aqui que a sua senha será trocada se a senhora não fizer o recadastramento agora. Ela voltou, fez o recadastramento, teve que digitar a senha numérica várias vezes porque a pessoa, digite de novo que ainda não entrou, digite de novo e estava decorando a senha dela. Resultado, no final ela puxou o cartão e foi embora. Quando ela chegou no carro, viu que o cartão era trocado, estava trocado. Agora eu digo para você que está aí do outro lado. Tudo bem que você pode ser vítima realmente de um assalto, de um golpe desse, mas se você está dentro da sua agência, a responsabilidade pela sua segurança é da agência. Se a agência lhe fornece um serviço de 24 horas, ela tem que ter monitoramento por câmera e principalmente deixar avisos, principalmente e sobretudo para quem é aposentado, para quem já tem a idade, já é difícil se familiarizar com a tecnologia. Preste atenção você que é vítima de pequenos assaltos, pequenos furtos ou golpes dentro de agências bancárias. A agência tem que disponibilizar um funcionário para coibir esse tipo de ação. Coibir esse tipo de ação. Então se existe essa vítima, se essa pessoa foi roubada, a agência é responsável por trazer essa segurança e principalmente evitar esse tipo de conduta. Então quem é vítima desse tipo de golpe, procure a agência, que a agência tem a obrigação de devolver o dinheiro. É óbvio que se você entrega a sua senha lá do lado de fora do banco e você precisa fazer esse saque, erra e acabou entregando e foi outra pessoa, a responsabilidade é sua. Mas se você é flagrado dentro do banco sendo vítima desse tipo de golpe, a responsabilidade é da agência. Copiou aí em casa? Ficou atento você aí em casa? Então fica atento, tá bom? Daqui a pouco a gente tem mais notícias do interior. A gente vai trazer informações de polícia, a filha do presidente do Boi Caprichoso foi assaltada, não foi isso, Ingrid, que está trazendo aqui? Foi assaltada. A filha e a esposa foram bastante castigadas, ficaram muito feridas. É destaque de polícia que a gente continua daqui a pouquinho, depois do intervalo. E daqui a pouco, no próximo bloco, já começa também o nosso Agora Premiado, 3307-3950. Tim, essa é do nosso Agora Premiado, serão cinco recargas no valor de R$ 100. Fique atento você aí de casa. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Tim. Evoluir é fazer diferente. Atenção, hein? A gente volta já já, não sai daí não.